Ocorrências policiais aqui na Delegacia Regional de Santa Inês. Primeiro Departamento de Polícia, sob o comando do delegado Lucas Calandre, apresentou o Joel Almeida Gonçalves, 29 anos. Pesa contra ele o crime de furto qualificado. Pelo menos quatro furtos realizados em residências na Vila Conceição, no bairro Vila Conceição, aqui em Santa Inês. Eu conversando com o Joel agora há pouco, o Joel foi preso, né? E eu conversando com o Joel agora há pouco e perguntei quantas passagens ele já tinha aqui pela polícia. A resposta foi, eu já perdi até as contas. Eu perguntei quais os crimes, ele disse, rapaz, já fiz um pouco de tudo. Não é isso, Joel? O Joel já praticou furto, tráfico, assalto, tem uma ficha corrida aqui, que se for imprimir aí dá para mais de metro. Não é isso, Joel? Deixa eu conversar com o Joel aqui. Joel, estava assaltando algumas casas lá na Vila Conceição? Não? E tem quase as tuas passagens aqui? Quantas passagens tu tem? Você disse que já perdeu as contas? Já fez o quê? Já foi preso pelo quê? Não me lembro, não. Não lembra? Um pouco de tudo. Quando a polícia foi te prender, tu tentou fugir? Mas tem aí umas denúncias aí que você estava roubando algumas casas lá no teu bairro, na Vila Conceição. É usuário de drogas? Já foi preso por tráfico? Mas roubo? Já perdeu as contas, né? Muito bem. Joel está aqui tipo calango, sim, sim, não, não, sim, sim, não, não. E não quer falar muito sobre essa história aí, mas ele conversando há pouco comigo, né? Antes de gravar, ele disse que já perdeu as contas. É um recordista aqui. Tem para mais de 30 passagens aqui, não é isso, Joel? O Joel está rindo. Começou a rir aqui. Ele vai falar. Tem mais recordista de passagem aí, Joel? Não tenho, senhor. Mas tu falou que tinha muitas, Joel? Não. Tudo é por roubo? Não. E pelo que é? Fala aí pra gente. Laranjada, senhor. É laranjada. Ah, agora que eu entendi. É só laranjada, né, Joel? É. Seu negócio de roubo é só laranjada. Ah, ah. Pronto, o Joel falou. Não tá, acabou a história. O pessoal fica colocando crime pra ti, né, Joel? É, só de laranja. Laranjada, não fez nada. Fiz não. Nunca passou pela polícia. Ah, pajaço. Pelo que, senhor? Hum. Deixa quieto. Deixa quieto, hein, Joel? Ah, o Joel não quer falar. Joel está aqui, cheio de alegria, mais uma passagem. Afinal de contas, é só mais uma, né? Mais uma de tantas. Então, o Joel está aqui. É, eu conversei com o delegado responsável pelo primeiro DP aqui de Santa Inês, o Lucas Calande, e ele deu maiores detalhes de como se deu a prisão do Joel. Confira. Nós já tínhamos um procedimento instaurado contra ele, em razão de já haver três boletins de alcance anteriores, registrados pela prática de furto qualificado, contra esse mesmo agente. Nós recebemos a notícia de que ele tinha praticado furto novamente na noite anterior, e após isso nós realizamos diligência no bairro em que ele mora, para fim de localizá-lo. Por volta de 16 horas, nós o encontramos em uma rua próxima, no momento em que ele adentrou a um matagal, no bairro Vila Conceição. Eu e a equipe de diligências aqui adentramos também e conseguimos capturá-lo. Qual o procedimento a partir de agora? Está sendo lavrado o auto de prisão em flagrante de delito, e acredito que será convertido em prisão preventiva.